E aí, maninhas e maninhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje eu trouxe uma aulinha, assim, diferente do que vocês estão acostumados a acompanhar aqui no canal. Como eu tô fazendo algumas coisinhas aqui pra minha casa, eu decidi compartilhar com vocês. E um dos acessórios que eu tô fazendo aqui pra minha casa, olha, é esse porta-copo, que ficou, assim, muito bonitinho, que dá pra gente montar, assim, olha, um conjuntinho de porta-copo, porta-xícara, como vocês queiram chamar aí, olha só que lindo que ficou. E ficou muito fofo e é super facinho de fazer. Dá pra fazer bem rapidinho, assim, um joguinho muito bonitinho. Tá? E hoje eu vou ensinar pra vocês esse porta-copo, porta-xícara, como vocês queiram chamar. Tá? Hoje eu decidi compartilhar com vocês e eu espero que vocês gostem da aula. É uma aula super rápida, dá pra fazer um bocado aí rapidinho, tá? Então, é uma aula rapidinha de fazer e eu espero que vocês gostem, tá? Não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar aí nas redes sociais de vocês, que é pra mais pessoas virem conhecer aqui o meu trabalho. E se você for novo por aqui, olha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, que aí você não vai perder mais nenhum vídeo. Vamos lá, então? Vamos para o nosso tutorial de hoje? E pra nossa aula de hoje, a gente vai precisar aqui, olha, de barbante número 4, tá? Eu vou usar aqui, no caso, o barbante número 4. Mas você pode substituir aí pelo fio amigurumi, por um outro fio aí da sua preferência, tá? No meu caso aqui, eu vou usar barbante número 4. E pra tecer aqui com esse fio, eu vou usar agulha de 2,5, tá? Vamos precisar também aqui de uma tesoura e de agulha de tapeçaria para os arremates, tá? Então, são esses os materiais que a gente vai precisar pra nossa aula de hoje. Então, vamos lá, vamos começar aqui o nosso trabalho. Eu vou começar aqui, olha, com um anel mágico. Tá? Fiz aqui o anel mágico. Agora, eu vou subir aqui, olha, uma, duas, três correntinhas, tá? Três correntinhas que equivale a um ponto alto. E agora, a gente vai trabalhar aqui dentro do anel 23 pontos altos. Vamos lá? Então, ó, tenho aqui um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, 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 um, vinte e dois, e vinte e três. Aqui, olha, trabalhei vinte e três pontos altos a longo. E agora, eu vou fechar aqui o anel mágico. Aperta, pra que feche. Fechei aqui o anel mágico. E agora, eu vou fechar a carreira aqui na terceira correntinha, olha. Conto uma, duas, na terceira correntinha aqui a gente fecha. Na terceira correntinha. Fecho aqui com um ponto baixíssimo, dessa forma, tá? Então, aqui a gente tem a primeira carreira. Agora, a gente vai subir seis correntes. Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Três correntinhas que equivale a um ponto alto e três correntes de espaço. Laço o fio, pulo um ponto alto, vou para o próximo e faço um ponto alto. Trabalho uma, duas, três correntes de espaço, laço o fio, pulo aqui um ponto, vou no próximo, faço um ponto alto. Tá? Vai ficando assim, ó. Então, é essa sequência que a gente vai seguir, ó. Três correntinhas de espaço, laço, pulo um pontinho aqui de base. No próximo, a gente faz um ponto alto, tá? Então, a gente vai trabalhar um ponto alto, separado por três correntinhas de espaço, pulando um de base. Tá? Vou fazer mais uma vez. Uma, duas, três correntes de espaço, laço, pulo aqui um ponto da base. No próximo, eu faço o meu ponto alto. Tá? Então, eu vou seguir dessa forma aqui por toda a volta. Aqui, meninas, tô chegando no final da carreira. Fiz aqui o último pontinho, olha. Faço aqui uma, duas, três correntes. Pulo aqui esse de base e venho aqui, olha, onde a gente iniciou com as seis correntinhas. Eu vou contar uma, duas aqui na terceira corrente. Eu vou fechar a carreira aqui com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Tá? Agora, olha, aqui a gente finalizou a segunda carreira. Vamos, então, para a terceira. Eu vou alongar aqui um pouquinho e vou entrar aqui nesse espacinho com a agulha. Eu entro aqui, olha, nesse espacinho. Então, pego o fio, tá? E faço um ponto baixo. Assim, ó. Subo aqui uma, duas, três correntes. Laço o fio. Vou aqui para o próximo espaço, olha. Aqui o espaço de três correntinhas. Vou trabalhar aqui quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Quatro pontos altos aqui no mesmo espacinho. Faço uma corrente de espaço, laço, vou para o próximo espacinho aqui, ó. E vou trabalhar novamente quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos altos. Uma corrente de espaço. E aí, eu vou seguir aqui novamente com quatro pontos altos. Então, nós vamos trabalhar grupos de quatro pontos altos em cada espacinho que a gente tem aqui na base. Tá, ó. Trabalhei aqui os meus quatro pontos altos. E vou seguir da mesma forma que eu mostrei aqui, tá? Vou seguir dessa mesma forma, trabalhando aqui os meus grupinhos de quatro pontos altos, separados aqui por uma corrente, tá? Vou seguir aqui até o final. Quando eu estiver chegando aqui nesse último espaço, eu volto. Aqui, olha, eu estou chegando no final da carreira e fiz aqui um grupinho de quatro pontos altos. Faço uma corrente e aqui eu vou trabalhar o último grupinho. Então, ó. Um. Dois. E três pontos. Aqui no último grupinho a gente faz três pontos altos. Que aqui a gente já tem, olha, as correntinhas que a gente subiu, tá? Que aí fecha o grupinho com quatro, tá? Então, essa correntinha aqui já conta como ponto alto desse grupinho, tá? Então, aqui eu tenho o meu ponto baixo, que foi o que a gente fez. Conto uma, duas correntes e vou fechar aqui, olha, na segunda, tá? Então, ó. Aqui foi onde a gente iniciou com um ponto baixo e subimos três correntes, certo? Então, a gente conta aqui o ponto baixo, uma, na segunda corrente eu fecho a carreira com um ponto baixíssimo, ó. Pra ficar assim o grupinho aqui no final de quatro pontos altos, ó. Tá? Ó. Vamos, então, para a próxima carreirinha. Eu subo aqui uma corrente, venho aqui, olha, nesse espaço de correntinha aqui, ó. Tá? Eu vou fazer um ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro correntes. Vou aqui no próximo espacinho, olha, onde eu tenho uma correntinha entre um bloquinho e o outro, eu tenho uma correntinha. Então, venho aqui, olha, nessa correntinha eu vou prender com um ponto baixo. Dessa forma. Novamente, uma, duas, três, quatro correntes. Vou aqui para o próximo espacinho aqui, olha, de correntinha e vou trabalhar um ponto baixo. Então, é essa sequência que a gente vai seguir aqui até o final da carreira. Uma, duas, três, quatro correntes. Venho aqui no espacinho, aqui entre um bloco e o outro, prendo com um ponto baixo. Tá? Então, eu vou seguir dessa forma aqui por toda a volta. Aqui, olha, venho trabalhando do jeito que eu mostrei para vocês, estou aqui no finalzinho. Faço aqui uma, duas, três, quatro correntes e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Aqui, olha, no ponto baixo que a gente fez aqui para iniciar. Tá? Então, eu prendo aqui com um ponto baixíssimo, dessa forma. Então, aqui a gente finalizou a nossa quarta carreirinha, tá? Trabalho aqui, olha, uma corrente e aqui, aonde eu fechei a carreira nesse ponto baixo, eu vou trabalhar um ponto baixo. Dessa forma. Subo uma correntinha de espaço, laço o fio e aqui eu vou trabalhar três pontos altos. Um, dois, três pontos altos, tudo aqui nesse mesmo espaço. Faço uma correntinha de espaço e vou trabalhar mais três pontos altos aqui nesse mesmo espacinho. Um, dois, três. Então, aqui eu tenho um leque, um lequezinho, olha, com três pontos altos, uma corrente e três pontos altos, tá? Faço uma correntinha, venho aqui, olha, no ponto baixo, aqui, olha, no ponto baixo, prendo com um ponto baixo. Dessa forma, tá? Faço uma correntinha e aqui eu vou trabalhar o próximo lequezinho. Vamos lá. Então, eu trabalho um, dois, três pontos altos, uma corrente e mais três pontos altos, tudo no mesmo espaço. Pra formar aqui o nosso lequezinho. Tá? Mais três pontos altos. Então, eu tenho aqui o meu segundo lequezinho. Três pontos altos, uma corrente, três pontos altos, tudo no mesmo espaço. Faço uma corrente e aí eu venho prender aqui nesse ponto baixo. Tá? Prendo aqui no ponto baixo. Dessa forma. Então, eu tenho aqui o meu segundo lequezinho finalizado. Então, nós vamos seguir dessa mesma forma por toda a volta. Uma corrente e aqui eu vou trabalhar o próximo leque da mesma forma que eu trabalhei esses aqui, tá? Um, dois, três pontos altos. Uma corrente e mais três pontos altos. Tudo no mesmo espaço. Aqui. E aí, uma correntinha e prende aqui no ponto baixo. Então, é dessa forma que a gente vai seguir aqui por toda a volta. Aqui, meninas, estou chegando aqui no finalzinho. Faltando aqui o último lequezinho. Vou fazer ele com vocês. Pra mostrar como é que vai fechar a carreira. Então, ó. Faço a correntinha. Venho aqui pro espacinho e vou trabalhar aqui meu último leque. Um, dois, três pontos altos. Uma corrente e mais três pontos altos. Um, dois, três. Mais três pontos altos. Uma corrente. Venho aqui, olha, no ponto baixo. Aqui no ponto baixo que a gente fez. E fecha com um ponto baixíssimo. Desta forma, tá? Aqui a gente finaliza essa carreirinha. Agora, eu vou subir uma corrente. Vou vir aqui, olha, no ponto baixo que eu fechei. E vou trabalhar um ponto baixo. Tá? Dessa forma. Subo duas correntinhas. Uma, duas. E agora, eu vou trabalhar leque sobre leque. Então, aqui onde eu tenho esse espaço, olha, de correntinha entre o grupo de três pontos altos, temos uma correntinha aqui, ó. Então, aqui a gente vai trabalhar o lequezinho. Um. Dois. Três pontos altos, tá? Uma corrente. E aí, no mesmo espaço, mais três pontos altos. Então, a gente trabalha leque sobre leque. Dois. Três pontos altos. Então, aqui eu tenho o meu lequezinho, ó. Faço uma, duas correntes. Venho aqui, olha, no ponto baixo. No ponto baixo, faço um ponto baixo. Tá? Então, eu tenho aqui o meu primeiro leque dessa carreira. Vou subir duas correntes. E vou fazer aqui o próximo leque. Leque sobre leque. Então, aqui onde eu tenho o espaço de correntinha, ó. Eu vou trabalhar o lequezinho. Que são três pontos altos. Então, eu tenho aqui um. Dois. Três pontos altos. Uma corrente. E mais três pontos altos. Tudo no mesmo espaço. Um. Dois. Três. Então, eu tenho aqui o meu segundo leque, ó. Duas correntinhas. E aí, eu vou aqui sobre o ponto baixo. E prendo com um ponto baixo. Então, é dessa forma que a gente vai seguir aqui nessa última carreira. Essa aqui é a nossa última carreirinha. Então, eu vou seguir trabalhando o leque sobre o leque. E prendendo aqui no ponto baixo. Tá? Do jeito que eu mostrei aqui pra vocês. Eu vou continuar aqui. Quando eu estiver chegando aqui nesse último lequezinho, eu volto pra gente fechar a carreira juntos. Aqui, meninas, eu estou chegando já no finalzinho. Faltando aqui o último lequezinho. Vou fazer aqui com vocês que é pra gente fechar a carreira juntos. Então, olha. Fiz aqui esse lequezinho. Suas duas correntinhas. E vou trabalhar aqui o último lequezinho aqui no espaço aqui de correntinha. Então, eu trabalho aqui os três pontos altos. Um, dois, três. Uma corrente. E mais três pontos altos aqui no mesmo espaço. Um. Dois. E três. Três pontos altos. Duas correntes. E vou aqui, olha, no ponto baixo que a gente iniciou. Aqui a carreirinha. E fecho. Aqui, olha, no ponto baixo. Fecho com ponto baixíssimo. Faço uma corrente. E aí, eu vou cortar aqui o fio. Corto aqui, deixando um pedacinho pra gente arrematar. Arrematei aqui o fio. Olha, agora é só a gente vir aqui com uma agulha. E aí, a gente esconde esse fiozinho aqui por entre os pontos. Tá? Vou usar aqui uma agulha mais fininha. Que aí fica mais fácil de esconder aqui. Coloquei aqui a agulha, ó. E aí, eu venho aqui do lado do avesso. E vou passando aqui, olha, esse fio entre os pontos, ó. Vou passando pra esconder. Ó, passo aqui. Vou levando aqui. Passando por entre o meio dos pontos. Vai ficar um arremate bem bonito. Caminho aqui por entre os pontinhos. Aqui, olha, caminhei por alguns pontinhos. E aí, é só cortar aqui o excesso. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui com esse fiozinho do meio. Vou passar por alguns pontinhos. E aí, a gente abre o fio e dá um nozinho pra garantir que não vai soltar. E aí, olha. Depois que eu passei aqui por alguns pontinhos, eu abro aqui o fio. E aí, com a ajuda da agulha, eu vou passar uma das pontinhas aqui por baixo do ponto, ó. Aqui, tá? Uma das pontinhas. Pra gente dar um nozinho e garantir que realmente não vai soltar. Eu dou um nozinho aqui. Um. Dois nozinhos. E aí, é só cortar esse excesso. E aí, ficou assim o nosso porto-copo já finalizado. Ficou assim, olha. Muito bonitinho. E aí, a gente coloca aqui, olha. A xícara, olha. Como fica lindo. E aí, dá pra montar um conjuntinho, olha. Com vários. Assim. Pra montar o conjunto. Fica muito bonitinho. E foi essa nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o joinha pra mim, tá? Compartilha o vídeo aí nas redes sociais. Nos grupos que vocês fazem parte. Aí, nos grupos de crochê. Compartilhem bastante. Que é pra mais pessoas verem conhecer aqui o meu trabalho. Um super beijo. Fico com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.